Então vamos lá, eu loguei aqui no sistema, quem não tem um sistema, tranquilo, não precisa de logar, não precisa fazer nada disso não, só para poder mostrar um pariativo para vocês aqui da comunicação que já acontece. Então nós temos um lançamento no dia 10 de 8 de 2020, se ele entrar aqui com o mesmo corretor, obviamente, que é o corretor teste, e acessar as tarefas desse corretor, ele vai ver que o corretor teste, na data do 10 de 8, ele tem aqui uma tarefa, naquela hora que nós colocamos para aquele imóvel exatamente que nós inserimos. Agora, se eu fizer aqui uma nova tarefa, percebam que ao colocar uma, deixa eu inserir aqui uma data, pode ser a data de hoje mesmo, e vamos inserir um código aqui que não existe, pronto, estou inserindo um código, vou até colocar aqui um código maior, porque eu tenho certeza que não vai existir. Então vamos inserir, se for visita, nós colocamos ele, então tem isso aqui, ID do imóvel não cadastrado, ele não aceita, aqui ele aceitaria, porque nós não temos esse tratamento. Vamos lá, vamos fazer esse tratamento aqui então, para ficar exatamente igual ao nosso projeto. Onde que eu faço isso? Na hora de adicionar, eu não verifiquei aqui se a hora era disponível, a mesma coisa eu vou ter que verificar com o imóvel. Então nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui toda essa verificação que tem, eu vou colocar antes aqui assim. Se você quiser, vai comentando, ó, verificar se o ID do imóvel existe, beleza. E aqui ele vai selecionar, se você quiser pode até mudar essa query, mas como ele vai fazer separado, acho que não tem nada a ver. Se você quiser, selecione a tabela de imóveis, onde o ID seja igual ao post.json, ID imóvel, beleza. Só isso, nada disso aqui. E aí ele vai então verificar se esse imóvel existe. Se a quantidade de registro que ele trouxe dessa busca para mim for maior que zero, é porque ele existe. Então nesse caso aqui, ó, eu vou verificar se ela é igual a zero. Aí se ela é igual a zero, ele não existe. Aí eu vou colocar aqui, ó, imóvel não cadastrado. Aí ele vai dar um eco result aqui e vai pular fora, tá? Aí vai mostrar esta informação aqui para mim. Só que eu tenho que verificar isso aqui dentro da nossa aplicação. Então vamos voltar lá no add tarefas e vamos fazer o seguinte. Criar um novo if desse aqui, ó. Se o result foi igual ao imóvel não cadastrado, ele me dá um alert falando que o ID do imóvel não está cadastrado. Ou então imóvel inexistente é algo nesse sentido, ok? Vamos tentar aqui novamente, ó. Vamos colocar aqui. Eu esqueci de limpar os campos. Você pode limpar os campos aqui todas as vezes que você inserir, tá? Eu tinha mostrado isso, só fazer um método aqui para ele poder limpar. Ó, que beleza. Está vendo? O ID do imóvel não está cadastrado. Agora nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui um outro ID de imóvel. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse apartamento, 175. Ok. E vamos testar se vai dar certo. Se ele não está caindo lá novamente. Deixa eu só mudar a hora aqui, porque senão ele vai dar o problema da hora. Pronto. 18h30. Cliente P, então, beleza. Tanto faz. Ó, perfeito. Ele vai visitar o imóvel 175, né? Nessa data aí que tiver. Deixa eu ver aqui se ele está dando um problema. Eu estou achando que ele está dando um problema de codificação. Não. É porque eu coloquei errado mesmo. Imóvel. É porque aqui, ó, por esse programa ele não está deixando eu colocar o acento. Pronto. Cliente P, ela vai visitar o imóvel 177. Deve existir no banco de dados. Se não existir, ele vai dar um erro. Mas 15 e 15. Pronto. Está aí, ó. Está vendo? Está vendo? Então, aqui no meu... Ele não está deixando eu pôr o acento aqui pelo computador. Ok? Agora, beleza. Então, nós já fizemos alguns registros aqui, né? Se eu quiser aqui, por exemplo... Vamos pegar esse que era de 2 horas da manhã. E vamos concluir ele. Na hora que eu concluir esse registro aqui, obviamente, tudo isso... Porque está no mesmo banco de dados. Também acontece aqui dentro do meu sistema. Vamos aqui atualizar. Tarefas. E essa tarefa, ó, passa a ser concluída. Está aí. Isso é integração. É muito fácil de fazer. É só você ter o cuidado de estar trabalhando os mesmos campos ali. Acredito que agora está 100% igual... Ah, ficou faltando. Eu estava falando uma outra coisa. Acabei atropelando, né? Ficou faltando. Eu não esqueci, não. Eu colocar o campo da descrição, tá? Então, eu vou olhar aqui agora já para a próxima aula. E vou inserir esse campo da descrição logo abaixo aqui, ó. Da visita, né? Então, em vez de ficar cliente Pedro aqui, ele vai ficar abaixo.